Fazer o que, né, cara? Um dia nós tocamos a espanhola. Um dia a gente toca. Qualquer momento ele tá de volta aí, né? Qual que é a espanhola? Sério, bro? Sério? Ah, é a espanhola, sim. Olha o Newton, o Newton já bagaceriou. Já. Não, cara, tu manda teu cu com papapí, cara. Tu tem uma porra do violino na mão, cara. Tem que um papapí, papapó, cara. Tá louco? Deixa eu fazer um xixi. Vai, eu fiquei meio triste que eu não identifiquei. É errado não identificar? Não, essa não. É errado, né? É que quando o trompete é diferenciado. E espanhola, alguém já... Porque é uma coisa... Seis. Alguém já recebeu uma espanhola inesquecível, por exemplo? Não, todo mundo que recebeu uma e classificou com isso, foi inesquecível. Pois é, porque não é uma coisa que acontece, né? Geralmente tu acha que vai conseguir, mas fica aquela coisa que é rápida, ele tá... Ah, já vai. Não, é que tem muito da tua participação. Tu tem que colaborar, eu acho. Tu tem que ter amanhã também, deposicionar ali, né? E fazer o gingado. Exatamente, né? Uma coisa muito importante que é a temperatura do ar. Hum... Não existe espanhol em 16 graus. Não pode estar muito frio e muito quente pode estar. Aliás, dica de motel. Dica de motel. Chega, mete no 31, não interessa o dia. 40 graus afora, 31 lá dentro. E faz umas 25 flexões pra dar um... Suandé, suandé pegado. Começa a escorregar e começa a dar uma excitação na galera. E mata todos os bichos lá dentro. Esse banhinho, né, amor? Banhinho. Senão 31 graus começa a escorrer o chorume. Mas aí é que... Aí já pega a virilhela. E aí tu tem que ficar esperto se tu não pegou aquela suíte que tem um... Que tem um janelão. Porque às vezes aquele janelão é um vidro que divide do quarto do lado pra você se ver. Já vi, já vi. Mas eu fui num quarto uma vez, só tinha esse quarto no motel, no dia dos namorados. E quem é que tava do outro lado? Não, aí tinha... Só tem um quarto... Só tem um quarto que é dividido com um vidro. Por que eu pus em tela aqui? Não, mas aí tinha... Tinha uma... Uma cortina. Tinha uma cortininha. Os dois... A cortina do lado de lá tava aberta. Então era o casal que queria mostrar. Que queria ser visto. Quanto é que custa o motel assim? Quanto é que custa o motel? Quanto é que custa o motel? Tu vai encaixar primeiro, né? Eu vou rachar. Eu vou comer tu como? Tu me paga primeiro. E aí o cara abre a cortina e tá o cara com a bunda. Tipo aqueles peixes que ficam com a boca no aquário. O cara tá com o cuas. Que limpador. É uma vencosa. Mas eu vi isso. Eu vi o casal trazendo. Eu vi o casal trazendo. Quando ele tinha... O Arthur fazia uma boa dessa aí. O aquário. O aquário que nós tínhamos nos camarim. Nós fazíamos o Mr. P. E vinha... Pessoal, agora vamos passar aqui pelo nosso aquário. E aí tava lá uma cena bacana. Uma bunda cheia de pelo e espinha. E presa no rio. Mas enfim, nessa noite o casal que tava lá tava liberando a imagem deles. E eu espiei. E tava pegado a coisa. Eles queriam ser espiados. Pau pegando.